Buzina, buzina! Ai, f***! E a escolta. E com o carro que o pneu faz mais barulho que o motor, essa foi pesada, olha a Ferrari. Nossa velha, você viu? Branca ali, muito louca. O up deu bem ganaferra. Que a gente começa mais um vídeo top no canal, todo dia são dois vídeos novos por dia, então se inscreve aí pra você não perder nada, ativa o sininho também, comenta mano, qual carro você mais gostou, porque vai ser difícil escolher um só, tem muito carro bom nesse vídeo, na moral, é só carro monstro, a gente tá separando, a gente grava tudo e depois passa por uma peneira pra deixar só o que tem de mais da hora aqui no vídeo. Então é isso aí mano, tamo junto e bora logo pro vídeo. Tchau! 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 Buzira! Buzira! Eeeeeeeeeee! Ah esse é porra! Ah o trono eu faço assim! Vamo lá! Vamo! 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 tá porra velho é uma pesão aqui viado a pórtula o louco vai na sua mano cara que opera aquele velho e bomba vai estar louco passagem o cortão só clássico cabe uns 3 up nesse carro claro, vou pegar uma baita, olha o erro esse carro tá do caralho olha lá acima de um limite que colocasse alguém em perigo acelerou um pouquinho parou mas eu vejo o macerati é suv pensa, olha os 3 em meio um mustang acertei mustang golzão um up qual dos 3 você vai? um mustang coisa linda um 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 e aí lembra muito o civil que o seu carro também anda nada faz barulho com massa ole O que que é isso aí? Olha a educação. Honda Civic, o seu dom para em apenas 250 metros você conseguir chegar em incríveis 37 km por hora. Olha lá, olha lá. Quem tá sempre numa fita aqui, ó. Sério, depois da saga Honda... É regra, é regra. Passa um carro legal, passa uma Renegade na frente. Passa um carro legal, passa o ônibus na frente. Passa um carro legal, passa um ônibus e uma Renegade na frente. Não tem jeito, velho. Nossa, olha que carro lindo. Nossa, isso aí que é carro, hein? Olha que coisa bonita. Vai da frente. Nossa. Tem sempre uns carros feios para atrapalhar. Opa! Droga. Opa! Ah, sai da... Ah, você tá de brincadeira! Vai, relegate! Quando eu passo os caras da hora, entra uma Jeep Renegade. Quando aparece um GT40, que é um bagulho que quase não tem no mundo, entra já um top, é um Jeep com pés, tá ligado? Já não é mais os Renegades, já é com pés pra atrapalhar nós. É outro patamar, cara. Rapaziada, comenta pra mim. Eu acho que eu só vi uma ou duas vezes esse carro aqui no Brasil. Alguém tem a informação de quantos carros tem? De quantos Ford GT40 tem? Comenta lá embaixo pra gente saber, porque, mano, é do caralho. O carro desse é louco, de verdade, rapaziada. É o mesmo que chega a arrepiar, velho. Esse aqui é o Metal Shell com o Quarteirão. Nossa, que infiel! Ah, obrigado! Valeu! É uma Renegade! Qual é o carro que a gente mais odeia do mundo? Renegade. Agora que a gente tá aqui. A gente já tentou filmar Ferrari, Porsche, Lamborghini, um monte de carro da hora e sempre aparece uma Renegade ou um ônibus na frente, velho. Ó a Porchinha que linda! O que esmaga! De novo outra Renegade atrapalhando, velho. É, normal. Que pariu que acontece, velho! Aí, mãozinha, a placa preta, hein? Ooooooh! Porsche, BMW, Mercedes. Se eu não me engano, desses dois aqui, o mais caro é isso. Só a passagem e compro esses dois já. Vai fi, já me atrapalhou mesmo? Agora dia 1000 foi a 1, né? Olha lá! Aquele up ali é o demônio, galera! Ô... Naupaleira! Você falou que não era raizão? Esse cara aqui tem uma... Tem uma resposta pra você. Aí ó, editor. Coloca de volta lá. Perfeita a minha, hein, galera? Ooooooh! 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 de Ranger acelerando com um ronco maravilhoso, acelerou pouco porque a gente está numa avenida não dá para passar o limite de velocidade, aí depois um Lancer, uma Porsche atrás que não filmou, aí do nada uma BMW M5 V10 para o outro lado, uma bagunça na pôla. Vocês entenderam? Não dá, não dá, não dá, a Avenida Europa é o melhor lugar do mundo para quem, não, do mundo não, mas do Brasil para quem gosta de carro velho, olha as bagulho que aparece aqui, você viu? Um Mustang raro, uma Porsche, um Civic que passou para lá, aí um Hot Rod para cá, aí é uma moto, é uma Ferrari, daqui a pouco uma Lamborghini, aí passa um Fusca placa preta, isso é uma bagunça viado, é muito carro, é muito carro, meu Deus. Não sou de falar up. Não, estou falando de carro. Uma coisa na vida é certa, toda vez que você quiser gravar um carro legal, vai aparecer uma Renegade, principalmente na frente da câmera. Ah, tinha que ser de novo a Renegade. Pô, esse Mustang eu já gravei umas 50 vezes hoje, olha. Ah não, é o... Não, parecia... Pelo amor de Deus, um Mustang. É, de longe parecia um Mustang, eu pensei que era ele. Olha aí, olha. Olha aí, olha aí. Você virou Lorde da Inglaterra? Ai-Food? Ai-Food? Não nem Ai-Food. Você é brasileiro, você fala Ai-Food. Poxa, ele é atrasado. Ah não, já vi Uno com escada, Palio com escada, Bike com escada. Aí sim, hein cara. Aí ó, turbão, ó. Royce, Royce, fala direito. E a Escolta. Tá, o Brasil tá em crise. O Brasil tá em crise. O Brasil tá em crise. Não fazermos. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.